Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer uma make e um penteado para o primeiro dia de aula. Então pra você que ainda está de férias, esse vídeo é pra você. Bom, mas antes de começar esse tutorial, eu quero pedir o like de vocês e pra vocês se inscreverem aqui no canal. Também me seguirem nas minhas redes sociais, né, que quando eu não estiver aqui no YouTube eu vou estar por lá. E, sem mais delongas, senão o vídeo vai ficar enorme, vamos ao tutorial. Gente, vamos começar com o protetor solar. É bastante importante pra proteger nossa pele, independente do horário que você estuda. Então vamos passar o protetor solar, espalhar bastante, que o meu é bem branquinho, então tem que espalhar bastante pra que não fique um tom muito claro. E aí E aí A sobrancelha já é assim. Natural A sobrancelha já é assim. Agora vamos pegar uma sombrinha opaca assim e aparece um pó assim e vamos passar nos cílios. E vocês já vão saber pra que a gente vai passar essa sombra nos cílios. Agora vamos pegar nossa máscara de cílios. Agora vamos pegar nossa máscara de cílios e vamos passar. E essa sombra, gente, ela vai ajudar a fazer com que seus cílios fiquem maiores e isso é bem legal. Ainda mais pra mim que tenho muito... meus cílios são muito pequenos, então eu super indico essa dica. É muito bom. Gente, eu quase enfiei o pincelzinho no meu olho, né? Mas isso acontece. E você também pode passar quantas camadas você quiser, né? Eu só tô passando uma porque senão ia ficar muito, muito grande os meus cílios. Então eu vou passar uma só que eu acho que tá bom. Agora vamos pro blush. Esse blush também é da Ruby Rose. O tom é meio mais sala. Eu acho que fica bem legal pro meu tom de pele. Então eu vou passar bem pouquinho, sumando bastante pra não ficar marcado. Pra dar um ar de pele curada, de pele bem saudável, né? Bom, agora vamos pro batom. Meu batom é da Avon. Chama Beijo Quente. E eu vou dando batidinhas nos meus lábios, né? Pra não ficar tão escuro assim. Pra ficar mais uniforme. E também só pra dar uma coisinha nos meus lábios. Gente, vamos pro penteado. Vamos pegar uma xuxinha. E pegar essa parte de cima do cabelo, deixando a franja. Né? E você vai prender. Assim, bem no topo da cabeça. Dá umas três voltas no elástico pra não marcar. Dá uma arrumadinha. Bem no topinho. E tá pronto. Fácil, né gente? Bom gente, essa foi a maquiagem Volta às Aulas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal. E eu vou deixar as minhas redes sociais na tela. Então não me deixem de me seguir. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!